Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje tá muito especial, mas eu vou explicar pra vocês o motivo. A gente vai receber aqui na nossa casa os irmãos da igreja, que a gente vai fazer uma célula aqui em casa, é isso mesmo. Pra quem não sabe o que é uma célula, gente, uma célula é quando o pessoal da igreja se reúne pra estudar a Palavra de Deus. É um estudo bíblico, aonde todo mundo se reúne pra falar coisas boas, pra ler a Bíblia, estudar um pouquinho da Palavra de Deus e fazer oração, gente, o que é muito bom. E o legal aqui da igreja que a gente vai aqui em Palhoça é que toda segunda-feira tem essa célula e toda segunda-feira na casa de algum irmão diferente, que é pro irmão também ter a oportunidade de receber essa bênção na casa dele. E essa semana a casa vai ser a nossa, gente, porque a gente ficou muito feliz e a gente tá tão empolgado que a gente vai hoje fazer aquela faxina aqui em casa, vai dar aquela ajeitada pra receber essas visitas que vão ser os irmãos da igreja e a gente tá muito feliz. E também, não só limpar, gente, além de limpar a casa, eu também vou fazer alguns aperitivos pra receber os irmãos da igreja, pra gente receber eles bem recebidos, né, gente? Então eu vou tá fazendo três receitinhas bem simples e fáceis. Você pode fazer aí na sua casa quando você for receber uma visita. Eu vou ensinar pra vocês essas três receitinhas. Eu vou tá fazendo três receitas diferentes, tá? O Reginaldo não tá, ele saiu agora com o tio dele, ele foi lá comprar alguns ingredientes que faltam pra ele poder fazer essa receitinha, tá bom, gente? E vocês vão acompanhar tudinho com a gente. A Laurinha tá dormindo ali, ó. Faz tempo, gente, que ela tá dormindo ali toda sossegada. Daqui a pouco ela vai acordar, porque quando ela dorme bastante desse jeito, daqui a pouquinho ela acorda. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente, um fato bem engraçado que eu tava reparando agora. Vocês aí na sua casa, quando você vai receber uma visita aí na sua casa, que você precisa rapidinho ajeitar a casa ou arrumar a casa ou até mesmo fazer a faxina na casa pra receber essa visita, ninguém fica sabendo, porque aí quando a visita chega e a casa tá toda linda, né, a visita pensa, nossa, a casa dela fica arrumada assim o tempo inteiro, né? Você já finge aquele costume, aquela plenitude? Agora eu, gente, vocês já perceberam a vergonha que eu tô passando aqui? Que eu tô falando pra vocês que eu vou arrumar a casa pra receber a visita. E essas visitas vão ver esse vídeo? Os irmãozinhos da igreja lá vai tudo ver eu falando que eu vou arrumar a casa pra receber a visita, gente. E ainda vou mostrar pra vocês a bagunça, que eles também vão ver essa bagunça, que é o quê? O brinquedo, gente. Mas não tem nada demais, gente, não tem nada demais, não tem muita sujeira, não, ó. O que mais tem aqui em casa mesmo é bagunça de brinquedo, ó. Olha isso. Isso aqui é uma piscina de bolinha, gente. Olha a situação que tá. A gente, pra tirar o brinquedo da sala, a gente jogou os brinquedos da Laurinha tudo aqui dentro. E como ela tá dormindo faz tempo, tá parado aqui ainda. A hora que ela acordar, esses brinquedos vão tudo pro chão de novo. Então, eu vou começar ajeitando essa casa pela sala. Vou começar organizando os brinquedos, vou passar um pano ali debaixo dessa piscina de bolinha pra mim poder fazer essa faxina. Aí depois eu vou enrolar esse tapete. Então, melhor parar de falar e colocar a mão na massa logo e bora faxinar. Tchau. E hoje eu tô tendo que fazer faxina por etapas. Por quê? Eu vou explicar pra vocês, ó. Aqui, né, que é onde a Laurinha brinca, eu limpei a prateleira, limpei o chão. Só que como eu tô sozinha, eu não consigo tirar a piscina de bolinha inteira daqui da minha sala. Então, eu arrastei ela pra cá. Aí eu limpei lá. Vou esperar secar. Aí eu coloco ela lá de novo. E depois eu continuo a minha faxina. Aí um produto que eu usei hoje aqui no meu mop foi esse aqui. Que é muito gostoso. O cheiro dele é muito bom. Então, ele que eu tô usando, eu tô até acabando. Ele que eu tô usando aqui pra fazer minha faxina, tá, gente? Então, a hora que o chão secar, eu coloco a piscina pra lá, arrumo os brinquedos da Laurinha. Aí eu venho pra essa outra parte da sala, tá bom? E aí 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 Oi, amor. Olha quem acordou. É, filha. O que você está falando? Que está muito arrumada esses brinquedos? Fala que tem alguma coisa errada aqui. Ele está muito bem organizado com os brinquedos. Você está admirando suas bonecas? Deixa eu ver a mãe ver. Olha. Ela está admirando, gente. Ela está tipo... Gente, olha lá. O Reginaldo chegou e ele já me ajudou até a terminar aqui de limpar a sala. A sala está toda limpinha, olha. E aí, enquanto isso, a Laurinha acordou agora mesmo, gente. Aí ele já está aqui, limpando o banheiro. Olha que marido eficiente. Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? É isso aí. Nós vamos no banheiro, hein? Vamos dar um talento nesse banheiro aqui para deixar cheiroso, né? Para deixar limpo, né? A Anny usou. Quando eu cheguei, estava mal fedor, mano. A Anny usou o banheiro aqui, cara. Claro que você não tirou o banheiro. As pessoas vão achar que é verdade. Mas é que eu vou dar um talento nesse banheiro. Eu vou deixar limpinho, limpinho, tá? Ah, então tá. E a Cícia aqui, gente, ela está ali, ó, me ajudando. Já está cortando algumas coisas para fazer a receita. Que daqui a pouco eu vou revelar para vocês qual vai ser a receita que eu vou fazer. Aham! Ah, peguei no flagra, gente. Peguei aqui no flagra. Mas o que você já tirou aí do lugar? Hã? Conta para a mãe do que você está brincando. Conta para a mãe do que você está brincando aí. Hum? Fala, eu estou brincando de desarrumar tudo, mano. Por que eu estou brincando? Brincando de bagunçar. Ah! As minhas receitinhas, gente, eu coloquei aqui na minha mesa e na minha pia todos os ingredientes que eu vou fazer. Como são três receitas, é muita coisa para fazer. Então, como eu quero ensinar para vocês, para valer como dica para você quando for visitar na sua casa, eu vou ensinar uma de cada vez. Mas agora, então, eu quero falar quais são as receitas, gente. A primeira receita que eu vou fazer é um bolo de chocolate, porque bolo de chocolate, gente, não tem erro. Todo mundo gosta de bolo de chocolate. A segunda receita que eu vou fazer é uma torta fácil de liquidificador, que ela vai presunto e queijo e tomate, que eu peguei do caderninho da Cissa. Eu vou mostrar para vocês também. E a última receitinha é pão de leite, que é aquele pão de forma com patei, gente. Eu vou filmar para vocês, para vocês entenderem certinho cada coisinha da minha receita. Então, eu vou começar fazendo o bolo, gente, porque o bolo, ele é bom servir. Eu criei frio. Então, para colocar a cobertura dele certinha, ele já tem que estar frio por bastante tempo. Então, eu vou começar a mostrar para vocês agora, então, o passo a passo dos ingredientes e como que eu vou fazer o bolo de chocolate. Os ingredientes para você fazer esse bolo de chocolate, gente, é bem simples, porque a receita em si, ela já é simples, meus amores. Aqui, ó, eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, tá? A xícara que eu estou usando como medida desse tamanho aqui, ó. Eu usei para fazer a medida de tudo, tá? Então, são duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de chocolate em pó, eu estou usando o Nescau mesmo. Aqui tem uma colher de fermento em pó, daquele pó royal. E aí, a mesma xícara eu vou usar de medida. Uma xícara de leite e uma xícara de óleo, esse óleo normal que você usa para cozinhar. E dois ovos, tá bom? Eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição do vídeo também, para você não se perder na receita. E aí, bem simples, gente, eu vou bater ele aqui na mão mesmo. Se você quiser bater no liquidificador, fica à vontade. Eu prefiro bater o bolo na mão, que eu acho mais prático. Então, eu vou colocar os ovos, o óleo, gente, que eu vou usar uma xícara de óleo e uma xícara de leite. Vou bater os líquidos primeiro. E aí, depois, eu venho acrescentando o restante dos ingredientes. É bem simples. E aí, por último, você pode juntar a sua forma e colocar o bolo passado. E aí, depois, eu vou colocar o bolo passado. O ponto da massa, gente, é esse daqui, ó. Isso aqui é um ponto homogêneo, tá vendo? Ele não tem bolinha. Eu bati bastante, eu acho que uns 10 a 15 minutos, para ela poder ficar assim. O único detalhe que vocês têm que fazer, meus amores, é por último, para vocês deixarem por último o pó royal. Você deixa por último o ingrediente. E para você poder colocar ele, você já tem que ter deixado o seu forno pré-aquecido a 180 graus. E aí, a sua forma também já untada. Então, depois que a sua forma está untada, você pode acrescentar o pó royal. E aí, você vai bater de novo, vai ficar homogêneo e já pode colocar o bolo para assar. Agora que o Reginaldo terminou, gente. Ele vai ficar ali com a Laurinha, para distrair ela, para poder terminar as receitas. E aí, aquilo que vocês viram. Como a sala está limpinha, eu vou mostrar para vocês o banheiro também, como que está tudo limpinho. Olha o que ele deixou. Olha só, ele ficou lindo, cheirosinho. O chão está tudo limpinho. Tudo cheirosinho. Aí, agora, só vai ficar a parte aqui da cozinha para mim limpar. Mas eu só vou poder limpar essa parte da cozinha, gente. Depois que eu terminar todas as minhas receitas, porque vocês sabem que receita acaba sujando tudo. Então, depois que eu terminar, eu vou limpar aqui a cozinha para deixar tudo limpinho também. E agora, eu queria falar para vocês, gente, que o bolo de chocolate, ele já está assando. E ele vai assar por aproximadamente 30 minutinhos para ele ficar top, tá bom? E você, na sua casa, você pode colocar o palitinho para ver se o bolo está assado. Se o palito sair limpo, é porque o bolo está pronto, tá bom? E aí, o recheio do bolo, eu vou fazer recheio de brigadeiro. Na sua casa, você pode fazer o recheio que você quiser, tá bom, gente? Então, agora, eu vou mostrar para vocês aqui todos os ingredientes que você vai usar para você fazer a torta. Que eu peguei a torta do caderninho da Assis. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, para você fazer essa torta de presunto e queijo, anota aí os ingredientes, meus amores. Vai 11 colheres de farinha de trigo, 2 ovos, 2 xícaras de leite, 1 xícara de óleo, 1 colher de pó royal. O recheio, você vai usar 300 gramas de presunto, 300 gramas de mussarela e 3 tomates cortados em rodelas. Aí, eu vou ensinar para vocês aqui como que você vai fazer. Você vai pegar o liquidificador, você vai bater os líquidos, que é o ovo, o leite e o óleo. Depois, em seguida, você pode acrescentar a sua farinha de trigo e o seu pó royal. Você só coloca o pó royal, gente, se a sua forma já estiver untada e se o seu forno estiver pré-aquecido, tá bom? E aí, depois, se estiver tudo batido, você vai pegar a sua forma untada. Você vai colocar a primeira camada de massa e vai colocar os recheios. O recheio, você coloca primeiro o presunto, depois você coloca a mussarela e aí, por último, você coloca o tomate. O tomate, meus amores, eu já temperei ele com sal e orégano, tá bom? E aí, em seguida, você termina de colocar a massa por cima e pode colocar a assar, que a sua torta vai ficar uma delícia. Agora, bora colocar a mão na massa, então. Música 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 Gente, só uma coisinha. Na receita da Assista, como vocês perceberam, não estava escrito que vai sal na massa, mas eu acrescentei uma pitadinha de sal. Você, na sua casa, a mesma coisa. Se você quiser, só pode colocar. Se não quiser, também não precisa, tá? Então, aqui que já está batido, vou colocar a primeira camada, para poder colocar o nosso recheio. Música 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 E agora que a nossa torta já está ali no forno para assar, eu vou fazer... Patê, gente. Patê é muito simples, você vai bater todos os ingredientes no liquidificador, vai passar no pão, vai cortar o pão do jeitinho que eu quero. Você pode escolher o jeito que você quer cortar. Eu vou ensinar para vocês do jeito que eu faço no meu patê, tá bom? Eu vou usar, gente, os seguintes ingredientes. Eu vou usar dois sachê, desse daqui de maionese, esse sachê aqui, ele tem 196 gramas, tá bom? Vou colocar dois. Aí eu vou colocar duas embalagens dessa de sardinha, né? Duas latinhas de sardinha dessa daqui. Essa daqui é com molho de tomate, tá? Vou bater duas. Aí aqui tem uma cebola picadinha, uma cebola inteira, essa cebola era pequena, tá? Não é muito grande. E vou colocar uma pitada de orégano também para bater. Não vai sal, tá bom, gente? Porque a sardinha, ela já vem com tempero, a maionese também, ela já vem com sal. E aqui o pão, você pode ver qual pão você quer usar também. Esse pouquinho de leite, gente, o que eu vou fazer? Quando eu estiver batendo um patê, se por acaso ele ficar muito duro no liquidificador ou eu dar uma engasgada, eu acrescento um pouquinho de leite para ele conseguir bater direitinho, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Meus amores, olha o banquete que essa mulher fez pra gente Anny, dá aqui, olha aqui pra mim Eu te amo, mulher Meu Deus, amanhã eles vão vir aqui de novo, tá? Ah, tá Esse é o bolo de chocolate, gente Olha esse bolo de chocolate que a Anny fez Aqui é os pão, pãozinho de quem, Anny? Pão com patê Pãozinho com patê E ali dentro, gente Olha como que tá ficando a torta, gente Olha, gente, como que tá ficando a torta Olha que delícia Oh, Deus Se eles não virem, vai sobrar tudo pra nós Eles não faltam Gente, não liga que tá faltando uma toalha aqui Só que a gente vai comprar, né, Anny? Vamos Na loja do 10 tem Né? Olha que delícia, meus amores Agora eu vou esperar terminar tudo Vou guardar as coisas Vou limpar o chão Só vou colocar na mesa de novo Quando eles forem comer Música Música Tchau. E é isso meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham tido uma ideia aí pra ajudar vocês quando vocês forem receber visita na casa de vocês, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like, se inscreva no canal, agora a gente vai tomar um banho, né amor? Dá um banho na Laurinha pra gente se arrumar, a gente merece, pra gente se arrumar pra esperar o pessoal chegar, tá bom? Então ó, um beijão pra vocês, manda beijo amor, manda beijo Cissa. Um beijo, um beijo meus amores, fica com Deus, muito obrigado pela presença de cada um, manda beijo Fia, manda beijo, faz o bico, o bico, o bico, cadê o bico? Ela quer assistir amor, assistiu um desenho dela, faz o bico, faz o bico, faz o bico, faz o bico, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal